Hoje é dia de ir na cachoeira, na Penha de Paulo Lopes. Vamos fazer uma fumacinha lá. Agora é 7h28, mas nós não tomamos café ainda. A gente tem que colocar todas essas coisas aqui em cima da moto e tomar café. Vamos tomar café ali numa padaria, tá ok? E a Crisleine tá se arrumando. Olha lá, gatinha. Tá ok. Agora já estamos prontos para ir para a cachoeira. Mas primeiro nós vamos tomar café. Porque precisamos comer, né? Oi, vamos pagar pedágio. Se, ó, achamos teu sapatinho que você perdeu de uma vez que veio na Cascata Encantada. Hum, o príncipe não vai achar, porque a gente vai dar fim, hein? Vai ficar encalhada. Estamos aqui na Penha de Paulo Lopes e vamos agora conhecer uma linda cachoeira. Vamos ver se tem bastante água, porque o nosso período de seca foi intenso. Vamos lá. 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 Não pode falar palavrão, a gente é family friend. Daqui pode sair cobras ali de dentro. Ai Thiago! Calma, aquele gente está aí na jangada dela. Que loucura meu, olha o peso, ele está me apoiando. Tchau. Agora a gente faz aquela trilha, trilha aquática. Qual é a dica para fazer essa trilha? A gente bota a Cris como isca primeiro, se ela não afundar a gente vai atrás. E aí Cris, tu aceita essa proposta? Segundo desafio é passar por essa árvore aqui, é aquele momento que a gente não gosta. Ai, que medo! E aí Tchau. 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 Vamos comer maçã biquíira. Tchau, tchau. Vamos finalizar o vídeo de hoje aqui na Cachoeira da Penha, do Vinícius. Dá tchau, Cris. Tchau, André. Tchau, Gi. Tchau, Sibeli. Ah, ela não veio. A Sibeli não veio.